Cheguei a gente no Brasil! Trazendo para vocês mais uma alegria! O canal voltou, voltou com a receita de empada e novamente eu fiz mais uma receita de empada para vocês! No outro vídeo eu fiz a empada de palmito e de frango e nesse com vários pedidos eu fiz a receita de frango com três queijo e queijo maravilhoso também! Três queijo também! Supimba deliciosa! Vocês querem apreciar essa guloseima? Fazer essa guloseima? Então antes disso já se inscreva aqui embaixo! Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar com o globo como diz o Zara! E o mais importante, ative o sininho, porque se você não ativa o sininho, os meus vídeos não chegarão até você! E se você gosta do meu trabalho, gosta do nosso canal, divulgue! Ajude o nosso canal a crescer! Nós ajudaremos muito mais pessoas e ajudaremos vocês também e vocês nos ajudam também! Então um com o outro, Deus conosco e vamos que vamos! Segue o passo a passo aí e ó! Não esqueçam dos e-books e dos meus cursos que estão aqui embaixo no link! Se vocês também podem nos ajudar, sabe que a minha caminhada agora vai ser essa! Os e-books, os cursos e o youtube! O youtube só não rende muita coisa pra gente sobreviver! Então precisamos que vocês também nos ajudem se puder, se tiver nas condições de vocês! Então aqui no link, aqui embaixo, você pode escolher ir na Hotmart e fazer a sua presença nos ajudando com o crescimento do nosso canal e profissionalmente a mim e a vocês! O meu muito obrigado! Então vamos ao passo a passo! Pega o passo a passo lá aqui ó! Beleza pura! Segura! Vamos colocar aqui a banha e a margarina ou manteiga, como vocês queiram! Para que ela fique completamente dissolvida uma na outra, incorporando! Vou colocar o ovo! Agora vamos colocar a farinha já com o sal e com o fermento! E por último nós vamos colocar o nosso caldo ali do frango para dar o ponto da massa! Vamos mexer agora com a mão! Deixe a mão bem limpa e vamos agora literalmente colocar a mão na massa e amassando até a massa se incorporar toda aqui e formar! Vamos acrescentar o nosso caldo! Ele já vai dar uma temperada na nossa massa! Que é o caldo do frango que foi cozido! Então ele já tem um tempero! Então ele vai dar um sabor diferenciado nessa massa! Aqui quanto mais vocês colocar o caldo ou água, mais a sua massa vai pegar liga! A massa pegando liga, o que ocorre quando a massa pega muita liga? Ela fica aquela massa... Ela fica aquela massa ligenta! Ela fica uma massa elástica! Ela fica uma massa menos quebradiça assim! Quando você quer comer uma empada e que ela esteja com aquela massa bem assim que ela derrete na sua boca! Ela já vai ficar uma massa mais durinha! Mas que não derrete tanto na boca! Você não deixando ela pegar tanta liga! Ela vai ficar aquela massa mais suave! Aqui é uma empada! Ela tem que ser! Não é aquela massa muito crocante! Tem que ser aquela massa mais suave! Você morde ela! Ela tem uma certa crocância mas... Não é aquela crocância dura! Aqui ainda ela não está pronta! Aqui ela está uma massa quebradiça! Está vendo? Ela não tem liga! Se eu quiser dar uma liga! Se eu quiser dar uma liga nela... Um pouquinho mais de liga! Acrescente um pouquinho mais do caldo! E vou dar um pouco mais de liga nela! Ela vai ficar uma massa... Começa a ficar uma massa mais elástica! Eu vou fazer aqui um pedacinho para vocês entenderem! Ela não vai amolecer a massa mas ela vai deixar um pouco mais liguenta! E é uma massa que você pode fazer aqui! Eu estou fazendo uma... Vazinga de vidro! Pequena porque eu estou fazendo meio quilo de massa! Então vocês podem fazer mais! Mas quanto mais eu for mexendo ela vai começar a pegar liga! Então eu não quero que essa massa pegue liga! Eu quero que ela fique quebradiça! Então aqui eu vou deixar o ponto dela assim! Parar por aqui! Já está bom o ponto dela! É esse ponto que eu quero da minha massa! E eu não usei toda a minha calda! Eu vou deixar na descrição do vídeo mais ou menos o tanto de calda que eu usei aqui! Agora eu vou deixar ela um pouco na geladeira! Coloque a mussarela no liquidificador e bata até triturar bem! Assim que triturou coloque o creme de leite e o sal! E torne a bater mais um pouquinho! Abra o liquidificador e com uma espátula de silicone ou outra qualquer! Mexa bem para que ele desprenda da parede do liquidificador e volte a bater! Acrescente o cream cheese e a ricota e volte a bater novamente! Até formar um creme! Abra novamente o liquidificador e olhe se está bem! Assim que estiver totalmente triturado e homogêneo todos os ingredientes, desligue o liquidificador! Como você está vendo como ficou o creme! Ficou bem legal! Agora eu estou com o frango temperado e o meu creme de queijo! Vou colocar 3 colheres dentro do frango e misturar bem! Como vocês estão vendo! Agora na forminha vou colocar uma bolinha e começar a modelar como eu modelei no outro vídeo! Com os 2 polegas vocês vão apertando a massa de dentro para fora e formando a parede da nossa empada! Tire o excesso! Vocês percebem que a parede vai ficando igual! Já já vou mostrar como fazer para ela ficar igualzinha! Não quer dizer que vocês precisam fazer desse jeito! Vocês podem fazer com outros formatos! Aqui eu estou explicando por isso que é um pouco demorado para vocês aprenderem! Então tem que ser um passo a passo mais lento para vocês entenderem o processo! Novamente coloquei outra bolinha! Apertei para fora, de dentro para fora e estou tirando o excesso! Vou fazer agora em uma forminha maiorzinha! Essa é a forminha de alumínio! Coloco mais ou menos a metade da forminha de massa e vou arrastando também para fora! Agora eu tiro o excesso! Essa forminha aquela que eu usei para fazer a empada de palmito! E com o auxílio de um puxa saco você tira! Pode ser com uma faca! Você tira o excesso! Agora vou fazer dentro de um saquinho plástico como eu fiz no outro vídeo também! Coloque a massa dentro dele e com o auxílio de um rolo você abre a massa! Tire o plástico e coloque umas forminhas dentro dele! Agora você vai colocar! Você vê como eu vou colocando as forminhas aí dentro! Você vê a espessura! É quase de meio centímetro para cima! Para que você vá fazer ao tirar as forminhas ter um pouco de massa que dê certinho para você modelar ela! Vocês estão vendo aí! Eu estou colocando nesse pedacinho sete forminhas! Coloquei essas forminhas! Agora eu vou virar! Vou passar o rolo por cima para cortar essa massa que vai sobrar! Agora eu vou abrir o plástico e vou tirar elas e vou modelar elas! A massinha está com uma espessura boa e vai dar certinho para fazer essa modelagem! Agora eu empurro a massa para dentro e vou começando a modelar de dentro para fora novamente! É um outro processo! Aí você vai fazer no plástico com o rolo! Utilizando o rolo! Tire totalmente o excesso! E está pronta mais uma casquinha aí na nossa empada! Agora eu vou fazer para uma só! Vou modelar com o rolo também no plástico! Essa forminha aquela de Flanders! Tirei! Agora vou só modelar novamente! É muito simples! Não tem segredo nenhum! Faça isso! Desse jeito! Você pode fazer com bastante para fazer um processo de produção! Aí eu estou fazendo uma por uma! Que é para vocês terem noção! Agora eu vou colocar a metade para vocês verem! Aí a metade! Está vendo? A metade da forminha de massa! Dá praticamente quase certinho! Fica só um pouquinho de sobra! Aí tiramos a sobra! E a massa fica perfeita! Se você ver que a massa ficou com a parede um pouco grossa! Tire um pouquinho mais! Como eu estou fazendo aí! E você vai fazer com o auxílio dos dois dedos! Essa massa que fica em cima! Ela vai ficando no formato certinho do que vai ficar dentro! Então é aí que você faz a modelagem da massa por dentro! Agora você tira! E você pode perceber que a modelagem que estava fora! Está dentro também! Tire o excesso todinho da massa! Essa forminha já é um pouco maior! Também estou fazendo a mesma coisa! Usando o dedo! O auxílio dos dois dedos! Para fazer com que a espessura fique certinha! Dentro da minha massa! Aí a forminha ficou legal! Agora vamos rechear! Pode colocar com uma colher! Como vocês estão vendo eu colocar aí! Estou fazendo de queijo! Colocando com uma colher! Ou pode também colocar com o auxílio daquele saco de confeitar! Aquele saco que você pode jogar ali fora! Ou que você pode usar aí direto! Agora vou colocar também a de frango! Também com a colher! E já já também vou colocar para vocês verem com o auxílio do saco de confeitar! E você espalha muito bem! Um recheio caprichado aí! Não vai colocar pouco recheio não! Coloca caprichado! Para que o seu cliente compra, coma, goste e volte sempre! Se você colocar mais massa que recheio! Eles não vão voltar! Agora vou colocar aí com o auxílio do saco com bico! Você preenche as forminhas! Assim a produção vai muito mais rápido! Ali eu fiz com um! Os três queijos! Estou fazendo mais duas com os três queijos! Depois que eu fiz isso dá uma batidinha! Para que ela sente dentro da forminha! Está vendo? É isso aí! Agora vou fazer com a de frango! Vou fazer o mesmo processo! Esse processo vocês conseguem fazer produções com esse processo! Vai muito mais rápido! Mas se você tem tempo e pode fazer com colher! Também fica muito legal! E você vai economizar o saco de confeitaria! Aí você pode colocar uma azeitona! Como eu vou colocar para decorar! É opcional! Não é necessário! E colocar parmesão! Aí é parmesão ralado! Você pode colocar em cima! Ou não precisa colocar! Vai a seu critério! Aí eu estou colocando para vocês verem que depois que ela gratinar no forno! Como ela vai ficar com um aspecto bem legal! Olha que beleza que vai ficando! Vai ficando em cima do nosso queijo! Agora eu vou colocar também em cima da de frango! E é isso aí! Agora vamos assar e ver como fica depois! Bom! Ficou assim! A de frango! Com o queijo misturado aqui! Coloquei umas com azeitona! E umas sem azeitona! Vamos levar ao forno agora a 200 graus! A mais ou menos 20 minutos! E a de queijo ficou assim! Umas eu coloquei umas azeitonas! Uns orégano! E o queijo parmesão em cima! E algumas eu coloquei o orégano em cima! Outras não! Depois de assado nós vamos ver como vai ficar cada uma delas! Agora vamos levar ao forno! E assar aí a 200 graus! Mais ou menos uns 20 minutos! 25 minutos! Bom! Está pronto aí depois de 25 minutos! 25 minutos! Está pronta aí nossa empada de queijo! Vamos tirar do forno agora! E a de frango! Depois que saiu do forno! Olha que belezura que ficou! Essas são as de frango com queijo! Aquela mistura do queijo! E aqui é a de queijo! Olha que beleza que fica isso! Imagine o sabor que está essas empadas! Ficaram lindas! Olha como ficou bonita a nossa empada! E como vocês vêem! A parede fica por igual! Está vendo? Essa massa não fica deformada depois de assada! Ela assa por igual! Ela fica perfeita! Vocês vão perceber aqui no corte que eu fiz! Que não vai muita massa! Dentro! O recheio! A massa! A parede da massa! E a textura aqui da massa! É maravilhosa! Olha como que fica a parede dessa massa! Está vendo? Fica perfeito! Não é aquela massa de empada quando você faz! Ela começa a transbordar para fora! Ela fica perfeita! Do jeito que você modelar ela vai ficar! Então ficou assim! Para vocês verem como fica por dentro da nossa empada! Essa aqui é de frango com 3 queijos! E essa aqui é de 3 queijos! Com azeitona! Mas não precisa colocar azeitona dentro! Eu coloquei só para decorar! Para ficar mais bonitinho! Para ter outra aparência! Mas também fica muito saborosa! Olha como fica perfeita! Fica muito boa! Por cima dela! A gratinada que deu! Por cima do queijo! Fica uma textura legal! Está vendo? Fica muito bonita! Para você colocar aí no seu balcão! Para você revender! Você que quer ter um salgado diferente! Faça sem empada! Depois vem aqui no canal! Comentar como que foi! Se o seu cliente gostou! É maravilhosa! Só você fazendo! Mostrando e vendendo para o seu cliente! Que certamente terá retorno! Que bacana ficou a nossa massa! Ficou sensacional! A textura que fica! É uma massa que ela dissolve na sua boca! Quando você come ela! Como usaram! Hoje não veio! Para degustar! Hoje não pôde vir! Eu vou degustar para vocês! Porque ficou divino! E eu mereço também! Experimentar! E se vocês gostaram desse vídeo gente! Que vocês possam dar um like para nós! Compartilhar com o globo! Com o Brasil! Com o mundo! Com quem vocês puder compartilhar nas suas redes sociais! Para ajudar o nosso canal que é uma alavancada! E ajudar as outras pessoas a aprender também! Muita gente pode aprender a fazer isso aqui! E ganhar um dinheiro extra! E poder! Sustentar suas famílias! Com tanto desemprego que tem aí no mundo! No Brasil! No mundo! Então isso aqui é uma fonte de renda! Qualquer pessoa pode fazer isso aqui! Pode vender! Pode vender por cento! Pode vender por unidade! Pode sair aí! E pegar e colocar dentro de isopor! E sair na rua vendendo! Tem tantas ideias que você pode! Só não pode ficar parado! Pode fazer alguma coisa! Você pode se reinventar! Se você é de outra profissão! Faça empada! Faça esfirra! Faça qualquer tipo de coisa! Coloca no isopor! Se você não tem um lugar para trabalhar! Saia na rua para vender! Não tenha vergonha! Porque a vergonha é você roubar e não poder carregar! Aqui é você vai fazer e poder vender! Então você faça! Venda! Ganha dinheiro! Sustenta suas famílias! Que é isso que bom Deus quer! Que você ganhe sua vida com dignidade! Com o suor do seu trabalho! Certo? Isso é o mais importante para Deus! Aquele dom que Ele te dá! É para você usufruir dEle! Para você se dedicar! Naquele dom que Deus te deu! Eu estou me reinventando! Cansei? Não! Não é que cansei da minha profissão! Mas aquilo que eu estava fazendo! Já não estava sendo feito com alegria! E tudo que você não faz! Tudo que você faz que não tem alegria! Não dá muito certo! E quando você faz com alegria! Como eu estou fazendo hoje! Olha como fica perfeito! Olha só a qualidade desse salgado! Quando você faz as coisas com alegria! Com disposição! E com vontade de fazer! É outra coisa! É outra vivência que você tem na sua vida! Então que você possa se apegar a isso na sua vida! E prestar atenção nesses detalhes! Quando você tem condições de fazer! De se reinventar! Se reinventa! Porque é muito bom! Eu estou muito feliz! Graças ao bom Deus! E agora é isso aqui! Cada vez! Trazendo coisas maravilhosas para vocês! Para vocês venderem! E ganhar dinheiro para vocês! Sustentar as suas famílias! Então! Como eu disse no comecinho! Aqui no link! Eu vou deixar! Os meus e-books! Os meus cursos! E vocês possam! Se pudermos ajudar! Eu agradeço! Estamos também aqui no canal! Um ajudando o outro! Então! Isso é para vocês! O que eu colocar aqui no canal! É para vocês! Aí eu anunciei! A semana que vem! A semana da massa folhada! Eu vou ensinar muitas coisas com massa folhada! Sensacional! Começa dia 27! É um curso totalmente gratuito! Aqui no meu canal! Então! Vocês não percam! Já vai alertando outras pessoas aí! Para dia 27! Vocês terem o curso de massa folhada! Eu vou fazer a massa folhada! Vou fazer vários doces e salgados! Em cima da massa que eu vou fazer! E tem uma massa especial aí! Que vem aí! Que vocês não podem perder! Vocês vão só conhecer ela! Quando vocês assistirem o curso! Então! Vou experimentar aqui! Para demorar muito! Para demorar muito! Ele enrola bacana aqui! Mas eu não gosto de enrolar muito! Então! Vou comer um pedacinho aqui! De queijo! Com azeitona! Hummm! Muito boa! Não foi o que eu disse! Mas ficou muito boa! Maravilhosa! Então! Só vocês comendo para vocês saberem o que eu estou falando! Depois vocês voltem aqui embaixo e comentem! O que eu falei! Se é verdade! Ou se é mentira! Da massa! Do recheio! Então! Se apeguem aí! Façam! Vendam! Comam! E! Compartilhem com o Globo! Claro! O Globo diz o Zara! Se inscrevam! Ative o sininho! Deixa seu like! Que é muito importante para nós! Se você deixar seu like! Beleza pura! E quanto mais você assiste o nosso vídeo! Mais tempo você fica no vídeo! Mais o nosso canal cresce! Então! Fica adiante também para vocês! Assista mais os vídeos! O que você quer aprender! É não quanto você está em uma faculdade! Se você pegar o curso da faculdade! E chegar aqui no meio! Pular lá para o fim! Aí você vai um dia representar uma advocacia! Ou outra coisa! Aí esse pedaço aqui que você não estudou! Aí de repente lá no... No julgamento! Lá você vai precisar desse pedaço! O que você quer ver aí? Como é que fica? Você ainda aprendeu! Você pulou! É a mesma coisa num curso que você vai aprender em qualquer lugar! Se você está aprendendo a fazer... Uma massa de empada! Aí você pega o passo a passo! Aí pula um pouquinho! Pula outro pouquinho! Aí você não sabe o que eu coloquei aqui dentro! Aí a pessoa clica! Ô chefe! Vai fermento! Ô chefe! Vai sal! Pô! Você está na receita! Está no passo a passo! Mas você não olha o passo a passo! Então você que não olha! Não estou dizendo! Não estou generalizando a todo mundo! Mas você que não olha o passo a passo! Correto! Não segue o vídeo! Perde nisso! Às vezes um pouquinho que você perde aqui! Você vai perder muito mais lá na frente! Aquele pouquinho que você assistir aqui! Você assistir todo o vídeo! Você vai ganhar lá na frente! Então fica a dica para você! Assista o vídeo! Que às vezes nem comentário você vai ter para falar! Ah! O chefe! Está voltando isso! O chefe! Cadê a receita? A receita sempre tendo vídeo! E as pessoas perguntam! Cadê a receita? Está tendo vídeo! É só você se apegar a assistir o vídeo! Que vocês vão ver a receita! O passo a passo correto! E não vão errar! Mas se vocês pulam o vídeo! É certeza que aqui embaixo vocês vão ficar perguntando! Ah! Aqui embaixo vocês podem criticar a massa! Criticar isso aqui! Mas o que eu tenho! Que tem na receita! Que eu vou no passo a passo! Não tem porque ficar perguntando! Não é verdade! Porque está no passo a passo! Está na receita! Vamos colocar assim! Tem fermento! Como eu falei! A massa vai comente fermento! A pessoa vai ficar aqui embaixo! Oh! Chefe! Vai fermento na massa! Pô! Tem na massa! Tem na receita! Então é só! Seguir o passo a passo! Que vocês vão aprender! Com certeza! Tá bom! Ficou mais essa dica para vocês! Um forte abraço! O bom Deus! Que é sempre que um ajude o outro! Olhar pelo nosso próximo! Graças a Deus! Eu tenho isso no meu coração! E eu tenho certeza que você que está doutorado também tem! Então fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Que é semana que vem agora! Dia 27! Vem aí! O curso totalmente gratuito de massa folhada para vocês! Aprendam essa massa folhada! Vai ser uma semana inteirinha de massa folhada! Vocês vão ó! Admirar! Vão gostar! Vão fazer! Vão ganhar dinheiro com isso! Então fica a dica para vocês! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Se Deus quiser! É bom Deus! Que é sempre isso da gente! Fui!